O Enforcado. Estagnação. Regina, você vai precisar saber negociar pra poder sair dessa situação. Eu tô quebrado. Você tá falido? Quase isso. O que a gente faz agora? Eu tenho um plano. Eu quero vender a minha parte do bicho. Eu tô cansado desse tipo de serviço. Ao invés de eu comprar a sua parte, você assume tudo. Esse puto tá armando pra cima de você. Esse homem vai embora amanhã de manhã. Ou não. O que a gente faz agora? Você e sua mulher foram das últimas pessoas a estarem com o Linduarte, certo? Se eu te disser... que o último sinal emitido pelo celular do Linduarte veio da tua casa. Ele te fez alguma proposta? Eu não aceitei. Eu nunca ia aceitar uma proposta pra me dar bem e ferrar você. Nós vamos salvar em cima das cabeças dos nossos inimigos! E o ser humano com um taco fome faz o quê? Abre a boca. Por favor. Para mais. Por favor. Para mais. Para mais. Para mais. América. Até a próxima. Um ano. Tese cinza. Próximo. Lesta grande. O que é, o que é isso? Tese. O que é isso? O que é isso?